Enquanto faz a filtragem, a transferência, nós vamos garrafar essa stout, deu mais ou menos 18 litros, que o resto foi para o keg. Então agora nós vamos, já está com o açúcar misturado aqui. A primeira sempre vai cheia de ar, é uma tristeza. Aí depois o ar sai e fica, fica bacana. Primeiro a garrafa não precisa de tampinha, que ela tem essa tampinha aqui, já foi sanitizada. Só fazer isso, está valendo. As tampinhas ficaram dentro do peracético, um tempo legal. Vaza, tem problema, depois eu jogo a água no chão, tem problema. Não é do que ficar equilibrando ela. Ok? Então o fechamento é só isso aí, meio tranquilo. Bom, 20 minutos depois acabamos de engarrafar tudo, nossos 20 litros restantes. Deixo sempre uma pequenininha para o final, para pegar a rebarra. Aqui o manômetro, na garrafa de controle, para a gente acompanhar como está sendo a alimentação secundária. Esse manômetro aqui está meio bichado, ele já começa nesse 0,5 aqui. Mas daqui a pouco ele já começa a subir. Quando estiver em verde, ela já está carbonatada. Bora mostrar rapidinho aqui, como é que a gente faz a colagem dos rótulos. Rótulos são impressos em gráfica rápida, papel cochê médio ou fino. Não use grosso, grosso fica muito ruim. Isso aqui é leite, leite desnatado. Colo aqui uma beleza. Só isso, tira o excesso. Um rótulo fácil de tirar depois. Só deixar de molho na água que ele solta. Aquele é um bia dry stout. Vou botar na pequenininha aqui. Vamos organizar ali, que eu já estou preparando para engarrafar a outra. Vou fazer mais uma vez aqui. Essa garrafa chique aqui de medieval. Parece que não vai colar, mas cola. Está dando até umas rugas aqui. Se o papel for muito grosso, ele enruga. Fica uma porcaria. Autoadesivo é bem mais fácil. Mas é mais caro. Bem mais caro. Depois, para tirar, é um sufoco. Ok? Bom, já acabamos de transferir todo o mostro para a panela de fervura. Até atingir a densidade correta. E agora ligamos o fogareiro no máximo para ferver. Aqui já é o resto do bagaço que sobrou. Agora é lavar a panela. E deixar ferver. Na hora que ferver, a gente adiciona os lúpulos. No tempo certo. Vai ser uma hora e meia de fervura. Na hora que ferver, o registro de novo. A fervura acabou. Já colocamos os lúpulos. Foi uma hora e meia de fervura. Agora fizemos um redemoinho para sujeira. Trubi, né? Que chama ficar tudo no fundo da panela. Para a gente poder passar pelo chile de placa. Levar para bombona. Da bombona levar para o fermentador. Vamos deixar aqui uns 10 minutos assentar. A sujeira fica no meio. Daqui a pouco eu mostro o que sobrou. Pronto. Vamos começar aqui o resfriamento. Aqui a água fria. Aqui está sanitizado. Aqui está sanitizado. Da tampa fora. Ponta aqui. Está cheio de peracético. Cochilha de placas. E as mangueiras. Então primeiro tem que expulsar. Pode abrir tudo. Aquela hora que é saco. Custa para vir. Começar a fazer ginástica. Foi. Foi. Um, dois e. Um, dois e. Um, dois e. Um, dois e. Cerveja já, hein? Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar. Está saindo quente para danar a água. Pode fechar mais? Pode. Mais, mais. Mostra. Igual do Felipe. Aumenta um pouquinho. Pode aumentar. A água aqui agora está saindo morna. E assim a gente passa toda a água que está aqui a 96, 98 graus. Pelo cheiro de placas. Cai na bombona ali a 27, 25 graus que é a temperatura da água da torneira. Sai. Entra no cheiro de placas. A água também. Ali é por onde a água sai. A água da torneira. Onde a água entra e onde a cerveja sai. Aí já cai. Aí, aerando. Ok. Aí estamos chegando no final da transferência e a sujeira toda que fica no fundo aí. Por causa do redemoinho que a gente faz, fica tudo concentrado no meio. Aí a bombona quase cheia. Quase cheia não, né? Uns 40 e poucos litros. E agora vamos levar lá para o fermentador. E agora nós vamos jogar o fermento que já foi previamente hidratado. Vamos colocar um pouquinho de mosto nele para ele já ficar feliz com o açúcar. A levedura já vai começar a trabalhar. Essa é uma levedura de Lager. De Lager e nós estamos fazendo uma Ale. O princípio da Creme Ale é essa. Ela vai fermentar por 7 dias a 16 graus. Depois, por 3 semanas... A 8, não é isso, Eric? 10. Por mais 3 semanas a 10. Aqui nós estamos passando... O mosto aqui da bombona para o fermentador. Deixando entrar bastante ar aqui na torneirinha para aerar. E aqui deixando cair para aerar também. Agora é acertar o termostato para 16 graus. Esperar 7 dias. Aqui ficou faltando falar aqui do airlock que vai evitar que entre em contato com a nossa levedura. Depois que eu acabar de transferir aqui, eu vou fechar essa tampa. Ela tem uma oringa aqui na tampa para vedar bem. E vou colocar... Isso aqui está cheio de álcool. Álcool 70 graus. Aí, à medida que for acontecendo a fermentação, o CO2 todo que for saindo, pode sair para atmosfera. Sem deixar o oxigênio entrar. Então é só tirar a mangueira, encaixar o airlock e está pronto. Eu limpei a geladeira toda com álcool 70. Eu derborrifo. Antes de fechar, eu jogo mais um pouco. E quanto menos competição tiver com a nossa levedura, melhor. Qualquer bactéria, fungo... O que estiver presente no mosto, pode competir e dar sabores indesejáveis. Ok? Pronto, aqui está finalizado. Agora eu vou instalar o sensor de temperatura do termostato. E o quase 40 litros de cerveja. O airlock já está instalado. Tudo fechadinho. Agora aqui regula o termostato. Para 16 graus. Passou. 16 graus. Está em 25,7. A temperatura interna. Então ele vai ficar com a temperatura... Com a geladeira ligada. Até chegar em 16. 16 ele desliga. Ok? É isso aí. Agora lavar a bagunça.